Oi, tchutchugas, tchutchucos! Hoje eu vou mostrar pra você como ficou a decoração de Natal aqui de casa. Vem conferir! Vem conferir! Espero que você tenha gostado da minha decoração da sala. No decorrer dos nossos vídeos eu vou mostrando a decoração do restante da casa, tá bom? Não se esqueça que amanhã eu te espero aqui às 21 horas. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau!